Convido o Alexandre Camino para realizar a palestra. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Está bom o vídeo direitinho? Mais ou menos. Eu já tirei a blusa porque a gente vai falar de um bando. Então o coração aquece e o resto todo já me sente mais frio. Por mais que a gente fale, por dias e dias e dias, tudo que a gente possa dizer sobre a nossa querida religião sempre será pouco. Então, eu vou dizer algo e creio que é que os irmãos sintam também. Muitos de nós vêm para ouvir, outros vêm para falar. Eu concordo com a irmã que disse que não precisava de tablado nenhum, porque estamos todos pisando no mesmo chão, eu entendo, meu amor, estamos todos pisando no mesmo chão. Tenho certeza que esse aqui estou é apenas para ser visto por todos. Então, muito mais do que informação e aprendizado, já que todos os dias nós aprendemos e muitos em nossos deveres, nossos pedidos velhos, nossos corpos, nossos guias, eu acredito demais no encontro. Mais do que dizer que eu tenho muito para ensinar, eu sei que tenho muito para aprender. E para além de aprender ou ensinar, este encontro de irmãos está acima de tudo isso. que apenas pelo encontro, apenas de olhar nos olhos, de nos identificarmos, já basta, já bastaria. já estaríamos aprendendo demais, como o irmão Saúl bem falou, focando mais no tu e menos no eu, que é sentir o coração do outro no meu coração. Então, eu peço licença, não precisa se levantar nem nada, mas para fazer uma breve oração, eu cheguei, no momento que eu cheguei, já havia começado o seminário por conta do horário do transporte pelo qual cheguei aqui. Então, eu creio que já foi feito oração, mas eu não estava, então eu peço licença para compartilhar com vocês esse momento para elevar os nossos pensamentos a Deus, Pai e Mãe, Criador e Criadora de tudo e de todos, e clamar a nossos pais e mães orixás, que estejam à frente, atrás, na direita, na esquerda, em cima, embaixo, em torno, em torno à direita, em torno à esquerda, que nos envolvam aqui, agora e sempre, em Vosso poder. Estendam o Vosso manto de luz sobre nós, se manifestem em nossos corações, em nossas palavras, em nossa mente, e que nós sejamos dóceis a essa guia, a essa orientação de nossos mentores. Eu agradeço aos mentores dessa casa, especialmente a Mãe Zimba, a Mãe Águida, ao Cacique Eloy. Agradeço pelo convite e agradeço a cada um dos senhores e das senhoras que aqui estão e agradeço aos seus mentores, porque eu sou um bandista e creio que onde meu guia não deseje que lá eu esteja, eu não chegaria e na minha casa, aqueles que não devem vir também não chegam. Então eu agradeço por estar aqui nesse encontro de almas, porque estamos aqui por objetivos espirituais, espiritualistas e de umbanda da nossa religião, da nossa fé. Pois bem, ombanda é uma religião, portanto, só deve única e exclusivamente fazer o bem. Pois é religião e o contrário disto, pode ser qualquer outra coisa menos religião, pois há muitas formas de definir o que seja uma religião. Uma delas é de que religião é o religar do homem com Deus. É uma das formas de definir. No entanto, muitos desconhecem desconhecem que umbanda seja uma religião por dois motivos. O primeiro, por desconhecer umbanda. O segundo, por não saber o que é que pode definir uma religião. muito bem falou a mãe Cláudia que esteve aqui, muito bem falou o querido pai Saúl, nosso irmão é pai Marco Boing. Eu também agradeço a felicidade de estar entre irmãos. Pai Saúl conheci em São Paulo em 2008. Pai Marco Boing estivemos junto agora no Tabaco de Ouro. Maiar, que eu tive o prazer de conhecer em São Paulo há sete anos atrás, que foi também um encontro muito especial e agora conheço o irmão Castequeloi e todos vocês. Muito especial. Então nós ouvimos aqui hoje algumas passagens acerca do que acontece dentro e também do que acontece fora. Do que acontece dentro a irmã falou a Umbanda chegou na minha cidade deturpada e a Quimbanda também. E foram essas palavras. O irmão Saúl e pai nos falou na hora de realizar um casamento com batizado procuram outra religião. O pai Marco Boing também citou algumas situações de que a gente vê uma deficiência dentro da religião de Umbanda. E como ficamos nós para pedir algo que é direito que é o respeito à nossa religião quando a gente não consegue nem fazer a lição de casa. Então eu parabenizo no fundo do meu coração a irmã Agda por ter aqui dentro curso de Umbanda para ensinar teoricamente o que é religião porque a prática todos nós aprendemos para a prática não há muita dificuldade geralmente para a prática se diz firma a cabeça meu filho deixa vir não é isso? E o cambone logo vai aprendendo como cambonar e por amor vamos aprendendo e por necessidade também a cantar a tocar e mesmo que comece num quarto num apartamento numa sala logo ali vai se tornando uma comunidade um grupo um terreiro não há dificuldade mesmo que eu não saiba ler mesmo que eu não saiba escrever se eu tiver uma boa mediunidade o trabalho acontece acontece muito bem quando a intenção é o bem a caridade ajudar o próximo mas para eu me reconhecer como um bandista ter essa identidade de um bandista não basta praticar eu preciso sentir que eu sou um bandista que eu faço parte de uma religião e para isso eu preciso compreender além de praticar porque quando alguém da minha casa ou que se diga um bandista ao se casar fazer uma cerimônia um ritual de casamento procura outra religião é porque esta pessoa não sabe o que é um ritual de casamento porque se soubesse não faria isso quando procura outra religião para batizar é porque não sabe o que é batizado e as vezes a gente tem dificuldade em nos expressarmos na maioria das vezes pedimos inspiração eu também lógico para vir pedir inspiração e de amparo para aqueles que me guardam para aqueles que me protegem também me preparei espiritualmente para estar aqui hoje a gente tem inclusive na Umbanda uma grande dificuldade que não sabemos quando somos nós que estamos falando ou quando é o nosso guia que está falando alguma coisa por meio de nós das nossas palavras da nossa boca então eu vou contar uma passagem que toda vez que me dão uma palavra em público eu conto essa passagem que eu acho que é curioso e talvez pode se contrair um pouco também aqueles que me conhecem há mais tempo já devem ter ouvido eu comentar sobre isso que certa vez perguntei aquele que por mim é muito amado aquele que por mim é muito querido e na minha casa eu bato cabeça pra ele que é meu eixo companheiro eu perguntei pra ele meu irmão meu pai meu compadre meu guardião meu protetor como eu faço pra saber quando sou eu quando é você ele falou careca é muito fácil quando é bom sou eu quando é ruim é você então eu peço a vocês se por um acaso eu falar algo de bom hoje acredite é a mão da espiritualidade e se eu falar alguma besteira me perdoe sou eu mesmo por essa dificuldade é que a gente vê dentro das nossas casas às vezes algo que acaba tomando um rumo ao qual não se compreende muito bem porque de dentro mesmo às vezes a gente não sabe como expressar falar ou afirmar o que é um fato umbanda é uma religião e por outras vezes vemos aqueles que não fazem parte da religião que não são umbandistas tentando explicar para outras pessoas o que eles acham que é umbanda eu sou umbandista então eu devo falar sobre a minha religião quem fala sobre umbanda quem explica o que é umbanda é o umbandista somos nós então nós temos uma necessidade quase uma obrigação é que a palavra obrigação traz um fardo mas temos uma necessidade de falar quando nos é dada a palavra falar sobre a religião umbanda para mostrar que é religião tanto quanto qualquer outra religião e que é uma religião linda maravilhosa encantadora fascinante envolvente uma religião que nos oferece tudo aquilo ao qual nós ou qualquer outra pessoa procura na nossa ou em qualquer outra religião se é uma religião então deve ter história essa é a questão então acredito que um dos motivos talvez para o convite pode ser que já havia sido convidado antes antes de escrever esse livro né meu irmão que não foi possível ouvir então talvez o fato de ter escrito esse conjunto de informações de material que a gente chama de livro porque está um papel aqui encadernado e tem que chamar de livro a pessoa já começa a se chamar de escritor né eu sou um escrevente alguém que teve a oportunidade de receber uma grande quantidade de informações acreditou e acredito que essas informações podem fazer a diferença a partir do momento que elas falam sobre a minha religião com fatos escritos então eu entendo que isso é importante mas que se registre eu nunca tive a pretensão de escrever um livro sobre história da Umbanda nunca houve pretensão de escrever história da Umbanda em 2008 meu pai espiritual Rubens Saraceni ou pai Rubens Saraceni ou como preferir chamá-lo Rubens é como eu o chamo me pediu que escrevesse um texto sobre os autores umbandistas da década de 30 40 e 50 sobre a literatura antiga de Umbanda é essa que a gente não encontra mais nem em cerco mas vai encontrar alguma coisa aqui na biblioteca que eu já vi aqui no terreiro alguns bons títulos da década de 40 e de 50 então o Rubens sabia que há muito tempo eu trabalhava com esse material num curso que a gente chama de curso sacerdócio que ao contrário do que eu possa parecer não é um curso de pai de santo mas é um curso para auxiliar na formação até de muitos médiums muitos que começaram a trabalhar em casa sem nem ter quem lhe orientasse mas porque é médium um dia o caboclo incorpora o caboclo incorpora e começa a trabalhar e esse médium continua com dificuldades em entender o que é a firmeza o que é um assentamento o que é uma macia o que é um altar o que é uma tranqueira como é que montam enfim e a gente trabalhava com esse material também para trazer alguma informação histórica e ele pediu preparem um texto porque está sendo escrito um livro sobre os senhores de umbanda e cada autor vai escrever um capítulo e aconteceu alguma coisa mágica para mim no momento que eu comecei a reler todos esses títulos que a gente sabe existe uma dificuldade na literatura umbandista porque cada autor afirma uma coisa diferente muitas vezes um autor afirma que o outro está errado e o médium de umbanda quando está começando na religião às vezes ele tem uma dificuldade de compreender por meio da literatura pelo fato de que uma contradiz a outra quando eu comecei na religião eu enfrentei essa dificuldade literária linguandista mas agora já passados alguns anos eu fui reler todos os títulos que eu vinha reunindo desde que entrei na religião de umbanda e alguma coisa aconteceu eu me reencantei por esses autores e hoje existe uma afirmação dentro de mim muito forte que é o contrário de uma verdade em religião o contrário de uma verdade não é necessariamente uma mentira mas simplesmente outra verdade a minha verdade e a sua verdade então quando os autores se contradizem é simplesmente o que cada um está escrevendo sobre a sua verdade dentro da religião pois bem ao levantar essa bibliografia relei passei a escrever sobre eles algo me tocou eu passei madrugadas e madrugadas inteiras escrevendo assim da meia noite das onze até as cinco da manhã e virando os dias sem dormir recebi uma energia que não era normal e não conseguia mais parar de escrever escrever e falei ô Rubens meu irmão estou escrevendo demais já tem mais de cinquenta páginas aqui você pediu um capítulo e eu não paro mais e ele diz a lei não pare meu irmão se está chegando informação para você escrever escreva e quando eu levei o material para ele ele olhou o material e falou isso aqui não pode ser um capítulo você deve escrever um livro sobre isso e nenhuma das outras pessoas escreveu nada só você escreveu então não tem capítulo tem um livro eu não pretendia escrever um livro então pensei ótimo um livro sobre a trajetória dos escritores de umbanda dos autores enfim e eu disse para ele então meu irmão está interessante esse negócio? está interessante esse negócio? como é que escreveu esse livro? tá bom eu disse então meu irmão para escrever um livro eu preciso eu preciso estudar mais eu preciso né escrever mais e assim isso foi em 2008 e assim eu fui escrevendo 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 até o momento e mostrando para ele até o momento que ele falou pronto agora leva na editora cheguei na editora mostrei um material que tinha um título trajetória de uma religião apresentei para o editor dessa editora editora Amargas editor Wagner Veneziano muito querido um irmão e companheiro mostrei o material para ele pegou o material olhou assim falou isso aqui não é história é história tudo aqui são fatos históricos tem documento tem tudo então meu irmão isso aqui tem que chamar história da Umbanda eu quase caí para trás da cadeira e disse para ele meu irmão para se chamar história da Umbanda eu preciso escrever mais eu preciso estudar mais para ser história da Umbanda tem que ter os períodos da religião a religião começou em 1908 então precisamos pegar década de 10 década de 20 20, 30, 40, 50, 60 as raízes as influências influência da cultura afro da cultura indígena influência espírita influência católica ocultismo magia precisamos escrever muito e assim foi de 2008 até 2010 dois anos escrevendo escrevendo é uma coisa que não para chega uma hora que você tem que puxar o freio não é assim não é não chega uma hora que você tem que puxar o freio e falar chega senão você não para mais não tem fim em vez de ser o livro da Umbanda passa a ser o livro da sua vida puxar o freio foi história da Umbanda eu creio que agora é tem quantidade de informação suficiente para chamar história da Umbanda e nesse período começaram a chegar muitos documentos que eu não esperava na minha mão sobre Zé de Moraes sobre a tenda espírita Nossa Senhora da Piedade livros que eu não tinha chegado nas minhas mãos de maneira que formou esse corpo de informações que a gente considera importante para conhecer a nossa religião falar sobre religião entender que Umbanda é uma religião que é ainda uma grande dificuldade afirmá-la como religião porque dentro e eu volto na questão dentro da própria Umbanda nós encontramos essa barreira essa dificuldade ouvindo aqueles que não são Umbandistas o que o que se afirma às vezes é assim olha isso não é religião porque não tem um livro isso não é religião porque não está codificado isso não é religião porque não tem os mandamentos isso aqui não é religião recentemente eu tenho um documentário que foi feito pela faculdade de Santos eles entrevistaram pessoas sociólogos um antropólogo e entrevistaram um líder evangélico perguntando sobre Umbanda está filmado está registrado então só vou repetir o que está lá nesse documentário feito pela faculdade de Santos e quando perguntaram para ele um documentário sobre cultura e religião perguntaram para ele meu irmão o que você acha que é Umbanda? Umbanda não é religião Umbanda não é nem cultura então você pensa o que afinal ele estava dizendo ele estava dizendo para nós primeiro que ele não sabe o que é religião segundo ele não faz a menor ideia do que seja cultura é isso que ele está dizendo e arrematou e só aceita então mais uma coisa não conhece Umbanda e não tem a menor ideia do que seja uma seita às vezes nós encontramos pessoas com esse discurso de que Umbanda é uma seita é verdade é isso que eu estou falando está certinho Umbanda é uma seita pois eu gostaria de lhes dizer meus irmãos quando alguém lhes falar Umbanda não é religião primeiro peça então me defina o que é religião e o que não é religião porque para alguém fazer uma afirmação dessa o mínimo que se espera é que essa pessoa saiba o que é religião e o que não é religião quando ela afirma Umbanda é uma seita porque hoje a palavra seita tem uma carga pejorativa antigamente chegou-se até a utilizar essa palavra em alguns segmentos afro-brasileiros mas hoje não se usa mais Umbanda é uma seita então peça que defina o que é uma seita o que é uma seita o que é uma seita religiosa a definição de seita religiosa ao pé da letra ela vem de um grupo que fazendo parte de uma religião passa a não concordar com alguns dos seus fundamentos e um grupo de dentro da religião se torna secretário se afasta do grupo original por não concordar e forma um grupo paralelo esse grupo paralelo na definição original da palavra se torna uma seita daquela religião paralela que não concorda com a religião por ser um grupo eles não eram considerados religião mas uma seita daquela religião hoje em dia nem essa definição não serve mais porque hoje em dia quando um grupo não concorda com a sua religião esse grupo funda outra religião não é mais seita daquela é outra religião não é assim que surgiu aqui mesmo no Brasil com os grupos neopendentos eles são uma nova religião mas o conceito atual de seita nem é esse mais o conceito atual que se usa para entregar a palavra seita diz respeito a grupos de pessoas que tenham práticas voltadas ao fanatismo ou que de alguma forma agrida a si mesmo ou ao outro isso é seita tem alguma coisa disso na Umbanda? tem alguma coisa disso na Umbanda? tem alguma coisa na Umbanda que deva se fazer escondido? tem alguma coisa na Umbanda a qual nos traga vergonha? a Umbanda faz alguma coisa que agrida ou possa ferir a moral ou o pudor de alguém? então a Umbanda a resposta é não? a resposta é não? então a Umbanda nunca foi o nosso Umbanda Umbanda é uma religião agora o que é necessário para ser uma religião o que que é uma religião o conceito de que religião é religar a Deus é uma definição antiga que inclusive é utilizada pelas grandes religiões mas há doutrinas espirituais como por exemplo o budismo que não afirma nem nega nem fala nada sobre Deus o budismo fala para você vencer a dor e o sofrimento e buscar a iluminação mas o contexto no qual o budismo se apresenta nos faz reconhecê-lo como uma grande religião até porque existem vários budismos assim como existem assim como existem várias Umbandas dentro de uma única Umbanda que o nosso irmão falou a grande riqueza da Umbanda é a diversidade lógico porque isso é um enriquecimento das suas práticas mas às vezes nós nos perguntamos por que tanta Umbanda porque em religião é assim em todas as religiões é assim às vezes nós ficamos nos questionando e a gente se martiriza mas por que tanta Umbanda já parou para pensar que existem muitos cristianos cristianismos dentro do próprio catolicismo você pega catolicismo jesuíta catolicismo franciscano catolicismo deneditino catolicismo popular dentro do judaísmo dentro do islã dentro do budismo tem zen budismo tem budismo chinês budismo tibetano budismo japonês por que é que a gente se martiriza tanto pelo fato que tem muitas Umbandas se em religião isso é normal isso é natural mas tem uma identidade que faz com que todas elas sejam Umbanda que é o seu fundamento de base e a pergunta o que é religião se budismo é uma forma de espiritualidade pode ser reconhecido como religião o próprio espiritismo que de dentro para fora a doutrina a doutrina de kardec de dentro para fora diz isto aqui é a ciência dos espíritos não é uma religião de dentro para fora esta é a afirmação só que para a revista espírita foi perguntado ao kardec kardec como é que é isso formalmente não filosoficamente sim é ou não é não é porque não tem ritual mas é isso que define uma religião quando tem ritual é religião quando não tem não é será não é porque não tem ritual então não há ritual no espiritismo então por que que todos chegam no mesmo horário no mesmo lugar colocam uma toalha branca colocam uma jarra de água colocam uma flor sentam-se todos no horário certo ouvem a prece de cartas meus irmãos vamos fazer uma preleção isso não é ritual isso não pode ser isso pode não ser um ritual com um simbolismo forte e marcado como são os rituais que querem ser ritual religioso mas até sentar-se à mesa para almoçar é um ritual não é um ritual então há de se repensar se eu pergunto ao espírita qual é a sua religião e a resposta dele é eu sou espírita ele está afirmando a sua religião ou a sua religiosidade mas a questão é de dentro para fora o conceito é um de fora para dentro é outro que é sociologicamente falando ao olhar de um sociólogo espiritismo é religião como um movimento social e umbanda? umbanda ela é religião em todos os sentidos porque eu posso inclusive ir a uma tribo indígena o que é que faz o pajé numa tribo indígena ele faz xamanismo só que é xamanismo é a religiosidade totalmente livre que se expressa a partir da terra com o seu sentir com o seu sentir aflorado aonde ele dá vazão ao transcendente em si mesmo totalmente livre e aonde brota brota ritual comunicação daquilo que é inerente ao ser humano que foi rotulado de mediunidade mas que é a nossa transcendência que não se limita a capacidade de comunicar com o além do meu espírito sair do meu corpo e de outro espírito entrar no meu corpo e vice-versa e às vezes tudo junto ao mesmo tempo o que esse pajé faz dentro de uma tribo é a sua religião ali está a sua fé aonde eu deposito a minha fé ali está a minha religião ritualizado ou não no caso da Umbanda nós depositamos a nossa fé aqui e muito mais nós ritualizamos nós somos e queremos ser e temos orgulho de ser religião muito ao contrário de ter portas fechadas ou se envergonhar de alguma coisa que se faça dentro da religião nós deixamos as nossas famílias em casa deixamos outras atividades que poderiam ser importantes para uma duas ou três vezes por semana se preparar tomar banho de erva acender vela ao anjo da guarda ir ao terreiro emprestar a sua matéria para um espírito incorporar em você e ajudar o próximo sem olhar a quem sem pedir nada 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 em troca pelo contrário somos nós que nos reunimos para saber quanto que a gente vai gastar de aluguel de água de luz para manter depois com o crescimento de um núcleo de um terreiro de uma tenda ainda você vai ter que ter contador vai ter que ter encargos de outra monta que não tinha no começo e ainda vamos nos envergonhar do que do que é que a gente vai se envergonhar a gente só pode se envergonhar de uma única coisa de não saber explicar o que é que eu estou fazendo lá dentro quando alguém me pergunta meu irmão o que é um bando olha vai lá no terreiro vai lá no terreiro vai a gira no terreiro lá é é de sábado é de domingo é de quinta é de segunda você quer saber o que é um bando não me pergunta vai no terreiro mas a pessoa não quer ir no terreiro ela só fez uma pergunta o que é um bando um bando é uma religião brasileira já começou bem não começou bem são muitas um bando uma pluralidade de um banda é então aonde está a unidade da um banda e a gente tem um fato histórico esse fato histórico é a incorporação do caboclo das sete encruzilhadas no dia 15 de novembro de 1908 no jovem rapaz de 17 anos de idade chamado zélio fernandino de morais isso é fato histórico isso não é mito isso não é lenda isso não aconteceu não é lenda do tempo do espaço está registrado a família dele existe o terreiro funciona até hoje em boca do mato cachoeira de macacu a tenda nossa senhora da piedade existe até hoje quem toca a gira é sua neta mãe Lígia de morais a primeira tenda de um banda então existe até hoje isso é fato histórico fato histórico ah mas peraí já tinha preto velho antes do zélio eu já ouvi falar do caboclo que incorporava muito antes do zélio lógico o zélio assim como Allan Kardec o zélio não inventou mediunidade ele não inventou incorporação de índio porque dentro das próprias tribos indígenas há mediunidade de incorporação dentro de rituais indígenas xamânicos o zélio não inventou incorporação de preto velho tanto que quando o zélio começou a ter o que a família chamou de ataques que o rapaz tinha foi o nome que a família deu para o que ele estava acontecendo ele tinha ataque o que que era ataque era acordar no meio da noite desconfortando de uma forma estranha era ter dores pelo corpo era falar coisas que ninguém entendia o menino tinha ataques o rapaz que foi levado para um médico doutor Epaminondas seu tio responsável por um hospício foi para lá que mandaram o zélio e ele devolveu falou assim rapaz não tem nada que a medicina classifica então mandaram o zélio para outro tio um padre que se o problema dele não é médico então vamos exorcizar e foi exorcizado e nada então ele foi levado para uma benzedeira então o zélio foi levado olha só ele foi levado para uma benzedeira e a benzedeira incorporava o preto velho tio Antônio lógico o zélio não inventou a incorporação de preto velho e diz que ele teria uma missão depois é que ele foi levado a recém fundada federação espírita de Niterói aonde incorporou o caboclo das sete encruzilhadas o que os médios estavam incorporando espíritos de ex escravos escravos então em 1908 não tem televisão não tem luz não tem rádio não tem nada há pouco tempo tinha sido dada a lei áurea até pouco tempo atrás olha até uns anos atrás teve uma a gente encontra notícias na televisão de pessoas em lugares ermos que vivem em regime de escravo então em 1908 ou alguém imagina que a lei áurea foi dada e no outro dia todo mundo estava livre quem trouxe o espiritismo para o Brasil que veio da França uma elite lógico quem podia ir para a França aprender e trazer então realmente havia uma distância muito grande onde o caboclo das sete cruzilhadas vem e fala eu venho ele falou com todas as palavras com todas as palavras ele não deu a entender ele afirmou eu venho trazer uma nova religião isso não ficou subentendido tem fitas do Zélio de Moraes em 1970 1972 73 eu não lembro a data agora gravações do Zélio aonde o Zélio já estava com mais de 70 anos incorporado com o caboclo das sete cruzilhadas você ouve a voz dele e o caboclo afirma eu fui buscar esse rapaz para fundar a religião de Umbanda então incorporar preto velho já tinha incorporar caboclo já tinha no Rio de Janeiro antes da Umbanda já haviam cultos afro-brasileiros de influência com o angola assim como no Maranhão a maior influência é Jeje assim como na Bahia a influência última é na Goiurubá principalmente na nação de Queto porque na África a nação de Queto quando você pensar em nação você pode pensar como uma cidade essa nação de Queto foi inteirinha escravizada pelo rei Jeje Genzo a mãe do Genzo também foi escravizada e acredita-se que a casa das minas no Maranhão nasceu da mãe do Genzo um rei Jeje esse mesmo que escravizou toda a nação de Queto que é Nagô que fala em Yorubá que é da onde vem o Orixá na cultura de Jeje a gente tem Vodum na cultura Banto a gente tem Inquice é cultura afro-brasileira ou cultura africana e fala um banda bebeu da cultura africana e não é só de uma cultura porque a África não é uma única coisa a África é um continente enorme às vezes se esquece até que o Egito está na África porque o Egito é tão bonito maravilhoso uma espiritualidade riquíssima mas não pode falar que está na África né está na Arábia então o Zélio não inventou nada disso se na Bahia surgiu o Canomblé baiano o tambor de mina no Maranhão o que é que tinha no Rio de Janeiro tinha uma cultura afro-brasileira na qual o ritual era chamado de macumba que hoje a gente fala macumba não é religião macumba é um instrumento de percussão macumba é a dança mas macumba era o nome que se dava para a religiosidade afro-brasileira no Rio de Janeiro até que surge a Umbanda uma grande expansão mas nos cultos afro-brasileiros cariocas já tinha incorporação em preto velho por quê? porque no ritual Angola nos cultos de Angola aonde o sacerdote se chama Tata nesses cultos se incorporam ancestrais que são os pocos velhos essa cultura banto angolana quando chegou no Brasil eles passaram a reverenciar o dono da terra que é o índio mas para ser Umbanda não basta ter a incorporação do índio ou do preto velho para ser Umbanda é preciso ter o ritual de Umbanda é isso que dá identidade para a religião o ritual de Umbanda e aí a gente tem Zélio de Moraes o caboclo das sete cruzilhadas que em 1908 pela primeira vez ele dá como é o ritual inclusive ele dá a ideologia a intenção ele fala Umbanda é a manifestação do espírito para a prática da caridade essa é a maior definição da religião de Umbanda e emenda com quem sabe mais nós vamos aprender a quem sabe menos nós vamos ensinar e ele passa a dar o ritual a vestimenta branca o trabalho caritativo na casa dele há um altar católico é a presença do preto velho que traz o culto aos oristás para a terra da Umbanda aqui tem vela tem defumação tem bebida tem fumo então isso monta o ritual de Umbanda porque se eu for ao Pernambuco eu vou encontrar o catimbo a linha dos mestres da jurema lá também tem preto velho lá também tem caboclo mas não é Umbanda é quase igual é parecido só que parecido não é a mesma coisa se a gente vai no Maranhão no tambor de mina maranhense também incorpora caboclo também incorpora preto velho mas não é Umbanda é tambor de mina na encantaria também incorpora caboclo também incorpora preto velho mas não é Umbanda então se haviam outros cultos antes da manifestação do caboclo da sete cruzilhadas onde se manifestava caboclo e preto velho é normal é natural mas para ser Umbanda tem que ter o ritual de Umbanda há um detalhe fundamental no ritual de Umbanda o ritual de Umbanda é a afirmação de uma religiosidade que é brasileira e quer ser brasileira e a maior afirmação é toda a nossa música se não toda 99,99999% das nossas músicas são cantadas em português isso é uma diferença fundamental de um culto afro-brasileiro que está resgatando algo que era feito na África aonde vai se cantar aonde vai se cantar em Yorubá aonde se vai cantar em que mundo aonde se vai cantar em fom não aqui é cantado nem português nós somos uma religião brasileira e queremos ser uma religião brasileira agora nós temos que tomar conhecimento do que é religião o que é nossa religião o que é fundamento fundamento é o que dá base para a religião qual é o maior fundamento da Umbanda podemos dizer que é a manifestação do espírito para a prática da caridade como é feito o ritual da Umbanda separamos a existência a parte de consulência é separada da parte onde fica o corpo mediúnico a Umbanda tem altar não é toda a religião que tem altar a religião católica tem altar o Islã não tem altar o judaísmo tinha um único templo o templo de Jerusalém aquele mesmo que foi destruído erguido destruído destruído e última vez destruído e não se levantou mais hoje o que há é espaço para estudo para rezar mas não há templo como altar então isso é característica de uma religião Umbanda tem altar isso é a construção do espaço religioso no culto na Goiurubá o espaço religioso o templo é circular o axé fica no meio na Umbanda ele é de frente para um altar aqui nós separamos a existência do corpo mediúnico porque esse corpo mediúnico é que vai fazer o ritual para receber os espíritos que vão dar passe e consulta a consulência então essas são as características de uma religião da religião de Umbanda que a gente vai encontrar em qualquer terreiro isso é fundamento isso é base fundamento não é a minha doutrina e a sua doutrina cada casa tem a sua doutrina como achar o meu equipe como a gente deve então fundamento não é diferença doutrinária fundamento é o que dá base é a unidade da religião na Umbanda essa unidade é muito simples mas ela está para além de apenas ser não que seja o povo a manifestação dos espíritos mas o ritual de como é feito esse ritual é isso que dá a identidade para a religião de Umbanda eu não sei qual é o meu tempo não sei se falei de mais não sei se falei de menos mas eu também fico aberto se alguém quiser fazer alguma pergunta não sei se está tendo a nossa proposta aqui mas eu me coloco à disposição se alguém quiser entrar nesse método pode? eu só queria completar como tu disseste que todas as canções são cantadas em português eu digo mais a maioria delas e todos os pontos de raiz são cópias das canções folclóricas brasileiras muito obrigado meu irmão então é uma reafirmação então a partir disso a gente foi é fui buscar para a confecção desse livro fui buscar o que eu chamei de ra origens diferenciando o ponto onde nasce o ritual que é o dia 15 de novembro de 1908 com o Zéio Fernandinho de Moraes eu tenho ali um momento em que nasce a religião no plano material mas olha se a gente pode fazer pensem comigo se nós podemos fazer a seguinte analogia se eu pergunto para você que dia você nasceu você sabe na ponta da língua não é todo mundo sabe mas o dia que você nasceu é a sua origem não a nossa crença qual é a nossa crença nossa crença de que somos espíritos reencarnantes a nossa origem está no mundo espiritual e antes disso em Deus creia que você tenha passado pelos reinos mineral vegetal animal ominal ou que você tenha passado pelos planos da vida ou que você tenha vindo de alguma mônada nossa origem é astral é espiritual então há uma diferença entre origem e nascimento a Umbanda tem uma data que a gente pode chamar data de nascimento ou de concretização de consolidação é um ponto mas está longe de ser a sua origem aí sim a gente entra em outro tipo de reflexão porque o que cremos é Umbanda primeiro surge no mundo astral e depois para a matéria ou seja Umbanda não é algo que o homem inventou Umbanda é um grande movimento astral que conseguiu fundar uma religião no plano material e quem é que cria quem fez a Umbanda no mundo astral aí nós chegamos em caboclos e pretos velhos na minha crença eu não eu não embora embora estas coisas as quais eu estou falando embora para mim seja de convicção eu não estou aqui para afirmar verdades absolutas estou aqui para afirmar as verdades que eu vivo e que eu creio mas a qualquer momento que alguém me apresente outra verdade e eu enxergo nossa é isso mesmo o mundo de opinião automaticamente não por ser como é que se diz leviano ou que vai ao sabor do vento mas eu tenho por ter convicção mas que acima das convicções a gente deve buscar aquilo que é a verdade dos fatos então creio piamente que um bando é um movimento iniciado no mundo astral do encontro dos caboclos com os pretos velhos no astral mas também faço crer também faço crer que esses espíritos imortais assim como nós são aquilo que chamam de grandes iluminados se preferirem é que a palavra está um pouco rotulada a ideia de mestres ascensionados aqueles que estão acima da roda das reencarnações e que nascem como missionários para realizar algo nesse mundo então eu creio que na época da escravidão entre aqueles que foram ao cativeiro e a exemplo a mãe Zimba a exemplo pai Benedito pai João pai Jacó Boca Binda Boca Catarina nasceram nessa terra já com essa missão primeiro de encarnar no cativeiro para dar uma palavra de alento e mostrar mesmo castigado mesmo no tronco mesmo debaixo da chibata mesmo numa condição de escravo não perderam a fé uma pessoa que nessa condição não perdeu a sua fé é um iluminado então eu creio que esses encarnaram de forma missionária que encontraram nessa terra o índio também missionário numa época onde as tribos vinham sendo dizimadas e no astral eles se encontraram mais uma vez para criar a Umbanda no astral mas que isso também tem uma origem para além de tudo isso da onde eles vieram de mundos realmente superiores naquilo que a gente chama de realidade astral então aí nós temos uma origem Umbanda tem uma origem espiritual e tem um momento de nascimento para a matéria e ao mesmo tempo eu posso buscar as raízes de influência da Umbanda porque posso tocar as raízes de influência da Umbanda porque no momento que um caboclo incorpora e ele pega um elemento como este aqui como se chama uma maraca uma maraca no momento que ele pega uma maraca a palavra maraca vem da tradição indígena no momento que ele pega uma maraca ele está fazendo se o meu caboclo pega uma maraca e toca essa maraca então ele toca o meu coração com essa maraca e eu que sou muito curioso quero saber de onde vem essa maraca e posso se o meu caminho de estudo for esse posso descobrir que aqui no Brasil tem uma tribo indígena chamada Cariri Chocó que são os guardiões da tradição da Jurema aonde até hoje o ritual do Toré que é tocado com a maraca até hoje esse ritual existe vivo que é da onde vem a tradição de Jurema da bebida de Jurema da árvore de Jurema e provavelmente a maior influência da presença da maraca na nossa cultura por meio dos indígenas se dá dessa ligação com a Jurema que fez nascer lá no Pernambuco o Catimbó que é outra religião mas é onde a maraca é mais importante para o tabaco o bispo a mãe de Santo lá falou que preta velha catimboseira lembra-se disso na sua casa perfeitamente é uma ideia da Jurema exatamente eu nunca tinha pertencido a Catimbó nem pertenciado por isso a mesma coisa uma entidade que nós chamamos de Zepelinta mestre Zepelinta preto velho Zepelinta Exu Zepelinta Baiano Zepelinta porque Zepelinta tem uma origem no Catimbó e quando vem na Umbanda ele vem em qualquer linha ele se adapta a qualquer linha mas isso é uma raiz é uma origem e eu posso estudá-la quando o caboclo preto velho começa a falar de orixá de uma maneira diferenciada de como é no candomblé ou se preferir no cu de nação quando ele fala de orixá na Umbanda é de tal forma diferente que algumas pessoas chegam a pensar ah mas o Xangô da Umbanda não é o mesmo o Xangô do Candomblé o Oxalá da Umbanda não é o mesmo então o Cristo da Umbanda não é o mesmo Cristo católico é outro Cristo é o mesmo a religião que é outra Oxalá é o mesmo a religião é que é outra religião no catolicismo ou se preferir no cristianismo tem um livro sagrado chamado Bíblia quem foi católico aqui? eu nunca fui porque eu nasci espírita e fui para a Umbanda mas quem foi católico? eu olha que curioso nasci numa família espírita então em casa nunca houve culto de devoção a santo católico e eu aprendi a amar os santos católicos dentro da Umbanda dentro da Umbanda não em todos mas na maioria dos terreiros a gente encontra um altar com imagens de origem católica em boa parte eu encontro lá São Jorge São Sebastião Nossa Senhora da Conceição São Cipriã Cosme e Damião a gente está ajoelhando e rezando para eles a minha pergunta é a gente não quer saber de onde eles vieram? a gente não quer saber quem foi Cosme e Damião? quem foi São Jorge? quem foi Santa Bárbara? não querendo saber? estou ajoelhando e rezando para Xangô ah, mas aqui Xangô é diferente tudo bem aqui Xangô é diferente por quê? porque estou cultuando Xangô na Umbanda estou cultuando ele enquanto a divindade da justiça então qual é a origem de Xangô? Ogum Oxóssi Oxum Iemanjá é Deus mas espera aí existe uma outra origem que é a origem cultural a origem cultural essa vem da África de cultura na Uyurubá então só porque eu creio que Xangô é uma divindade que vem de Deus eu não vou estudar sua origem cultural? por que é que preto velho chama Deus de Zambi? da onde vem essa palavra Zambi? que língua está? está na língua quimbundo é o nome de Deus uma cultura banto falada naquela região de Angola e Congo e Olorum? Olorum é outra região e eu não vou estudar eu não vou querer saber mas espera aí isso não é Umbanda mas é cultura meus irmãos cultura que não ocupa espaço nenhum não faz mal nenhum cultura e informação que vai enriquecer e da minha opinião todos nós devemos conhecer um pouquinho mais sobre a cultura e origem dessas entidades maravilhosas que fazem parte da nossa religião o irmão o irmão o irmão que trabalha com música bem disse a Umbanda por si só é de natureza universalista a Umbanda a Umbanda ela é tão rica e tão maravilhosa que ela nos ensina todos os dias valores aos quais a sociedade de hoje mais 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 carece nos ensina a respeitar o diferente nos ensina a respeitar o outro porque eu sou um bandista mas o preto velho quando foi encarnado ele não era um bandista não era Umbanda a religião dele o caboclo quando foi vivo na terra o Umbanda não era a religião dele então eles já estão nos ensinando que você alcança a luz em qualquer religião mas que agora a gente está na Umbanda eles nos ensinam que Deus está em todas as religiões eles não pedem conversão para frequentar o terreiro e a gente começa batendo cabeça vai lá meu filho bate cabeça a mãe zimba e pede a benção você começa aprendendo humildade só não aprende quem não quer mas a primeira coisa é a humildade eu tenho um irmão tem um terreiro em Mongaguá chamado Jacó filho de santo para Ronaldo e ele diz Umbanda é o único louveragem que patrão vem pedir a benção para o funcionário porque aqui não tem posição social aqui não tem diferença nenhuma aqui tem quem é o caboclo quem é o preto vão ali bater cabeça eu não sei porque é que bate cabeça eu não sei o que é bater cabeça eu não sei o que isso significa mas depois de anos e anos e anos batendo cabeça você aprende uma coisa na hora que você dobra o joelho e encosta a cabeça no chão alguma coisa acontece você pode não saber explicar mas alguma coisa acontece no momento que você toca a cabeça no chão é o pensamento a Deus e isso toca o seu coração e isso te transforma em uma pessoa melhor porque você é alguém que aprendeu a ajoelhar bater cabeça pedir benção pedir maleme pedir perdão é alguém que está sendo educado pela espiritualidade isso te faz o ser humano muito melhor porque ninguém que frequenta o terreiro de Umbanda discrimina o outro por ser diferente e se tem uma doença que hoje corrói a sociedade do mundo mas aqui no Brasil a gente tem visto todos os dias é a discriminação e não apenas a religiosa e na Umbanda a gente aprende a respeitar muito obrigado meus irmãos acho que eu já falei demais então agradecer ao pai do Chico Mino pela sua palestra pelo seu ensinamento a todos nós e queremos saber se tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta um de cada vez alguma dúvida que ficou a relação à história na verdade eu faria uma sugestão a um novo desafio de pesquisa que uma curiosidade que eu tenho é sobre a origem dos cantos do Umbanda a origem a formação o processo a formação desde o início até hoje eu acho que falta material sobre isso bastante e eu acho que é uma história que não pode se perder eu não tenho encontrado algo assim eu acho que é muito importante poder conhecer isso eu como músico tenho essa curiosidade então tenho alguma sugestão e se tem alguma coisa que tu possa falar sobre isso eu não tenho interesse a Umbanda como religião a gente coloca essa data de nascimento 15 de novembro de 1908 então o irmão falou origem dos pontos origem da música da música dos cantos de ummbanda meu irmão a primeira coisa com relação a isso a primeira reflexão é toda religião tem música todo ritual religioso constrói uma liturgia musical no você me falou que é estudante da cabala hebraica é isso meu irmão? então você sabe melhor que eu que no judaísmo na cabala hebraica se eu falo o nome de um anjo Rafael Gabriel Uriel Tzadkiel Anael não estou chamando para que um anjo estou usando um recurso de outra tradição tudo bem? para que um anjo saiba que eu estou lhe chamando eu preciso cantar ou mantrar o seu nome para ele saber eu tenho que cantar e é daí que vem também os cantos gregorianos na igreja católica porque o que são os cantos gregorianos católicos? são a tradição cristã antiga exercitando aquilo que ela sabe para que Deus e suas potências nos ouçam a gente deve cantar então há algo no ser humano que lhe diz que cantando nós somos melhor ouvidos isso é inato em todas as religiões com a Umbanda não seria diferente a origem do ponto cantado de Umbanda vem da própria espiritualidade as primeiras entidades que começaram a incorporar eles vinham e já começaram a dar os seus cantos os seus pontos por isso se chama ponto de raiz porque o caboclo da sétima cruzada incorpora e ele começa a cantar ele começa a dizer como é que é o seu canto o pai Antônio incorpora e isso em todos os terreiros de Umbanda a gente vai observando eles nos ensinam e aí há pontos de Umbanda que se consagraram que o Brasil inteiro canta como esse que é o apresenteiro como esse ó defuma com as ervas da jurema não é? corrigida pai algum filho esquece de fumar vou abrir minha jurema vou abrir meu jurema são pontos são cantados no Brasil inteiro mas eles tem a origem muitos e muitos e muitos pontos de Umbanda que o Brasil inteiro canta muitos vieram da tenda escrita nosso senhor da piedade não é isso? alguns nem são pontos por favor fica à vontade meu irmão se junta eu estive na tenda nossa piedade um pouquinho mais agora se não é falecer e uma das histórias que vocês devem ter lido que o caboclo em algum momento o pai Antônio quando incorporou na mesa espírito que ele desceu na mesa e ficou o senhor o senhor senta aqui não o lugar é preto é aqui aí perguntaram para ele se ele sentia falta de alguma coisa e ele falou a seguinte palavra não sei se foram essas palavras eu sinto falta do meu pito ficou no topo na hora da derrubada manda um moleque buscar aí esse é a origem é o primeiro ponto de Umbanda conhecido que todo mundo algum dia cantou no terreiro deixei meu cachigo no topo mandei o moleque buscar na hora da derrubada alguém pegou essa frase esse comentário dele e musicou e transformou o primeiro ponto conhecido que é hoje se eu não canto esse ponto no meu terreiro eu sou suspenso é muito bacana isso é origem e daí a gente tem até voltando na questão do festival a gente tem influência espiritual o tempo todo para fazer pontos na minha casa os meninos eles estão tocando durante o trabalho e às vezes terminando o trabalho eles chegam com um papel que não respondem eles chegam ó saiu um ponto agora enquanto eu estava cantando ali escrevi um ponto aqui então os seus vários pontos na minha casa foram criados durante o trabalho ou seja vai vindo mas a gente nunca esquece os emburações né foi Cláudia o Pai Salve deve me entender quando ele fala em Gorossi né que são músicas sagradas que não podem resumir que não podem faltar no nosso ritual então meu irmão é dessa forma foi citado aqui o Pai Mané em Curitiba que é uma casa maravilhosa tive um prazer de conhecer em Gira todo dia e o Pai Fernando incorpora um caboclo com Aquan vou dizer isso só pra relatar uma situação disse que o seu Aquan estava trabalhando uma cura e o o Cambone que é músico estava do lado ele estava trabalhando virou pro Cambone e falou meu filho faça aí um ponto de cura pra mim e ele disse que naquela hora o Cambone que é músico estava ali e começou foi feito então meu irmão é assim é assim que surge a música sagrada de Umbanda que nós chamamos contos de Umbanda que na maioria dos terreiros não tem toda essa carga teórica pra explicar o quanto essa música entra nas nossas entranhas o quanto o atabaque vibrado tocado harmonicamente mexe com os nossos chakras o quanto essa música nos envolve propicia e facilita o transe mediúnico o estado alterado de consciência porque isso é xamânico essa é a segunda parte do novo livro o ritual a prática a prática religiosa a prática religiosa viva mais antiga que existe nesse mundo chama-se xamanismo é a mais antiga e dentro dessa prática uma das coisas mais fortes é o transe xamã é aquele que entra em transe e vai buscar resposta no outro mundo ou ele sai do corpo ou alguém entra no corpo dele e na maioria das práticas xamânicas para propiciar o transe se usa de um tambor o tambor xamânico com um ritmo metódico geralmente no máximo com dois acordes tum tá tum tá tum tá tum tá tum tá tá tum tá 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 esse tambor é chamado de arco porque o xamã é a flecha e o tambor é o que vai ao salo ao voo e no terreiro de Umbanda é isso que faz a música bem tocada então esse essa tarefa não é pra mim é pra você eu quero só fazer duas perguntas mas antes de lembrar o mestre o Mourou Bates da Umbanda também é a magia do rito lindo eu quero te perguntar em que momento com o surgimento da Umbanda do Zé se introduz que nós temos em paz a figura do Exu e do Orichá da Umbanda no dia 15 de novembro de 1908 na Federação Espírita de Niterói incorpora o caboclo das sete cruzilhadas no dia 16 de novembro então o caboclo incorpora logo que o caboclo desencorpora incorpora o pai Antônio que é o preto velho que trabalhou a vida inteira com os olhos de morais e que eu tive a oportunidade de ver incorporado a mãe Zilmeia quando era vivo ainda então o preto velho pai Antônio ele diz que foi ele quem trouxe o uso das guias e o culto de Orixá então o pai Antônio já no comecinho da Umbanda ele começa a trazer a presença do Orixá por meio da presença do pai Antônio e depois isso vai se mostrar também em todas as outras entidades se nós estamos falando de tenda espírita Nossa Senhora da Piedade trabalha muito, muito, muito com caboclo preto velho e criança pode vir outras entidades? pode mas a presença maciça a grande presença lá é caboclo preto velho e criança Exu na tenda Nossa Senhora da Piedade estamos falando de questões históricas então não é ah, nós vamos falar agora só da tenda Nossa Senhora da Piedade não, estamos falando de origem de raiz então na tenda Nossa Senhora da Piedade trabalha ou não com Exu? trabalha sim mas não se trabalha de porta aberta agora o Zé Lido Moraes ajudou a fundar centenas de tendas e ele pessoalmente ficou responsável por sete que seriam fundadas pelo caboclo das sete cruzilhadas entre elas uma das tendas fundadas por Zé Lido Moraes é a linda São Jorge que existe até hoje ele na tenda São Jorge trabalha muito com Exu então não dá pra dizer que Zé Lido não aceitava a linha da esquerda não, Zé Lido não só aceitava como uma das tendas fundadas por ele a São Jorge trabalha muito na tenda Nossa Senhora da Piedade trabalha com Exu trabalha mas eles têm uma eles têm uma restrição histórica de não trabalhar não fazer sessão aberta com Exu inclusive hoje onde está a tenda Nossa Senhora da Piedade não tem uma tronqueira eles têm um cruzeiro do lado de fora e quando vai fazer a descarga se vai chamar os Exus pra fazer uma descarga eles fazem a descarga em volta do cruzeiro que foi uma coisa que eu tive a oportunidade de perguntar pra Lígia eu falei Lígia mas nunca teve tronqueira não tem tronqueira pra fora comigo uma época que a gente estava passando uma grande dificuldade aqui na perda uma entidade Soltan Carroa me falou pra mim construir uma casinha com as minhas próprias mãos na entrada de tijolinho o telhadinho e colocar lá dentro a marafa dele e a velhinha é a nossa concepção de tronqueira então durante um período ela construiu a tronqueira colocou lá quando passou atirou a dificuldade então atirou por que? para manter a integridade de como era o trabalho na época dos héros de morais o grande objetivo da Tenda da Nossa Senhora da Piedade hoje é manter-se fiel ao que ela é desde a época dos héros de morais então até hoje não se tem atabaque e nem se bate palma não tem tronqueira por que? porque a ideia é manter a integridade para quem for visitar encontrar como era o terreno do zé agora não quer dizer que não pode evoluir quer dizer que aquela tenda deve se manter fiel ao que sempre foi para que a gente possa encontrar o que era aquele trabalho ajudou? sim, muito obrigado só a nível de informação gente você já conheceu o Éder? em Curitiba em Curitiba existe uma tenda chamada Cavana do Pai Antônio do Tio Antônio não Pai Tulico desculpa onde ele mantém a tradição ipsis literis da tenda da Nossa Senhora do Pedal o ritual dele é se você estiver na tenda dele você vai estar participando do ritual da tenda da Nossa Senhora do Pedal muito bacana isso como uma reserva histórica e essa reserva histórica lá em Curitiba ela se pauta em um dos pontos físicos por exemplo isso é um estado não está no teu livro mas vou te contar o cachimbo do Pai Antônio está na tenda na tabla do Pai Tulico lá em Curitiba o cachimbo que o Pai Antônio usou durante toda sua vida com o Zé está lá Dona Jumeia deu um presente para ele ele é o livro do Pai Mané então é muito bacana existem algumas pessoas que são preocupadas em manter esse resgate então isso é importantíssimo eu vou pedir uma atenção fazendo dois empolimentos um em relação ao Alexandre a gente está conversando aqui com o meu nome mas a gente abriu muito via e-mail diferenças ideológicas como digo o Brigaia são diferenças ideológicas discutir os pontos que vistas divergentes mas sempre nos respeitamos eu respeitei pelo trabalho que ele faz acredito que ele tenha um respeito para mim também senão ele já tinha xingado diferente nos e-mails mas é muito legal a gente estar trocando ideias aí já vai ficar dois dias aqui nós vamos poder divergir pessoalmente por dois dias veja amanhã até isso o céu proporcionou para a gente hoje só o Leandro vem para apartar a gente mas é muito bacana isso muito bacana eu fiquei meio assim com o Paissão eu falei veio gente de peso e me olhou para mim e falei se vier não seja e aí gente eu ia falar durante a minha mas acabei de funcionar é uma coisa muito importante que é para mim eu confessei isso para os dois ali quando eu estava sentado ali mas que o senhor estava ali também e agora eu vou começar isso abertamente porque eu faço isso sem a menor menor pudor eu hoje um dia uma pessoa me perguntou por que eu saio desde a minha família por exemplo eu tenho um curso no meu terreiro hoje lá em Curitiba curso de percussão e dança afro e eu estou aqui minha esposa está lá o pessoal está lá por que eu saio por que eu não vou para São Paulo por que eu vou para o Rio por que essa semana que vem eu vou voltar em Guaratuba na outra semana eu vou voltar para São Paulo a troca de eu digo assim que eu estou pagando uma dívida para um banco porque um dia eu senti vergonha ser humanista confesso isso aqui é velho tem a questão de eu ter sido no momento que eu era jovem que eu era foi quando eu comecei a namorar a minha atual esposa e eu ela perguntava porque pensa sábado à tarde meu namorado some não aparece só aparece no domingo a noite aí eu tinha que contar para ela o que era uma dívida e a família dela era de outra e eu disse assim e agora fala o que com muito custo eu falei que era uma dívida e ela quis ir no terreiro para ver e eu fiquei com vergonha de levar ela eu não fui no terreiro ela foi com a minha mãe no terreiro então isso é uma coisa que eu me cobro muito e eu tenho que pagar essa dívida eu prefiro aí eu vou aceitar o seu conselho mas vão me permitir divergir eu prefiro continuar pagando assim vindo aqui conhecendo as pessoas eu prefiro pagar assim assim eu me sinto em dívida e vou estar sempre pagando e presta ali pra mim só um pouquinho e aí uma das formas que eu achei de pagar essa dívida é assim a gente a gente fez uma brincadeira lá no terreiro a gente fez uma brincadeira lá no terreiro um dia e dessa brincadeira isso é uma coisa séria então hoje é assim que a gente se a gente se coloca e essa aqui eu vou dar um presente pro Alexandre pedi uma trégua muito obrigado nosso coração é um bandista gente obrigado é uma curiosidade aproveitando o que o senhor Marcos falou pergunta besta é aquela que deixa de ser feita eu gostaria de saber assim o significado umbanda eu toda vez que eu vejo escrito eu fico naquela umbanda o que é a palavra e mais outra pergunta aproveitando é Jorge Jorge meu nome Jorge a pergunta é muito importante porque a origem da palavra umbanda não é necessariamente a mesma coisa que a origem da umbanda umbanda é uma religião a palavra umbanda é outra coisa é a palavra que define a religião então a gente tem várias teorias acerca de qual é a origem da palavra umbanda e acredito que o senhor meu irmão está fazendo a pergunta porque já leu diferentes origens não então eu vou vou lhe falar sobre a pergunta muito obrigado olha só a gente falou sobre Zéio de Moraes se ele trouxe uma nova religião ele deu o nome para essa religião ele acabou da sete cruzirada deu o nome para essa religião então vamos a ele o que é que ele afirmava em vida foi perguntado ao Zéio de Moraes isso está gravado é disponível na internet e está transcrito nesse excelente livro do Alexandre com milho foi perguntado para o Zéio de Moraes Zéio o que quer dizer a palavra umbanda o Zéio dizia Zéio de Moraes dizia umbanda quer dizer nós com Deus que um é Deus e banda somos nós ele ainda nem dava ele dizia que no começo o caboclo das sete cruziradas chamava de alabanda ele diz que começou com o nome alabanda que alá é Deus e banda somos nós mas que a palavra alabanda não soava muito bem então com o tempo se tornou umbanda nas palavras de Zéio de Moraes umbanda banda somos nós um é Deus vamos agora fazer outra reflexão Allan Kardec no livro dos espíritos diz assim para coisas novas eu devo criar palavras novas para não ter confusão e ele diz nós nós criamos a palavra espiritismo para identificar algo novo no caso da umbanda seja o caboclo das sete cruziradas que tenha lhe dado o nome umbanda isso pode ser um neologismo quer dizer uma nova um neologismo pode ser uma nova palavra ou uma palavra antiga com um significado novo a questão é mesmo que ele tenha identificado essa palavra umbanda e ele diga quer dizer nós com Deus ninguém pode negar que a palavra umbanda já existia na África a palavra umbanda ela existe na língua quimbundo que é falada em Angola e ela define naquela cultura africana ela define a prática de um xamã um sacerdote africano mas que não tem templo que trabalha como um xamã mesmo o nome desse xamã africano angolano da cultura quimbundo o nome pelo qual ele se identifica é quimbanda ele é um quimbanda e o que ele faz é umbanda e aí a gente diferencia aquela umbanda que ele faz é uma prática xamânica africana que guarda semelhanças com a religião de umbanda mas aqui umbanda é o nome da nossa religião que quer dizer nós com Deus lá umbanda quer dizer a prática do quimbanda sua tradução da língua quimbundo quer dizer a arte de curar em 1941 no primeiro congresso de umbanda a tenda espírita mirim que foi fundada que surgiu em 1924 a tenda espírita mirim apresentou em 1941 uma teoria esotérica para a palavra umbanda a palavra umbanda viria de uma língua morta que não existe mais mas encontraria no sânscrito uma tradução que quer dizer o conjunto das leis de Deus é uma teoria esta é uma teoria do zélio é a identificação da palavra por aquele que foi o primeiro médium e da África nós temos a arte de curar então meu irmão qualquer uma das três formas de traduzir a palavra eu acho que se encaixa muito bem para a nossa religião e não vai mudar o que a gente está fazendo então essas são as três principais teorias para a origem da palavra umbanda agora há autor que chegou a dizer que umbanda é o nome de um anjo só para ter uma ideia de onde vão as teorias mas é isso eu acho que a resposta é essa em todos os locais dizem que a pessoa quando tem a religião não pode trabalhar um exu primeiro tem que ser um caboclo por quê? a gente tem o nosso terreiro lá os médicos e o médico começa a trabalhar com o exu começa a trabalhar com o caboclo não tem problema nenhum na minha visão na minha visão e na minha prática do meu dia a dia não tem problema nenhum o próprio Rubens Saracena a primeira entidade que incorporou foi o exu Cascavel num centro espírita e tanta gente começa incorporando exu e não tem problema nenhum não vejo problema nenhum nisso não é que disseram que a pessoa pode ficar louca a gente pode ficar louca por tantas coisas como a gente já pergunta porque a gente quer saber porque é o local a religião tem muitas pessoas que pensam de muitas formas vem as pessoas uns acham que foi isso outros acham que foi aquilo como a palavra umbanda que também foi é uma coisa é outra mas todos querem dizer a mesma coisa eu queria dizer que não tem um fundamento tá bom olha eu vou passar para vocês um pouco do estudo que eu fiz sobre essa questão de não pode incorporar não existe eu acho que na umbanda não existe a palavra não pode a afirmação não pode até porque a umbanda nos ensina todo dia então cada dia a gente vai aquilo que você achava que não podia ou não andava no dia seguinte dá então o que eu entendo disso por estudos a gente entra na questão energética da coisa a energia de Exu é a energia mais próxima que nós temos a energia espiritual mais próxima de nós encarnados então é muito mais fácil ser sentida muito mais fácil ser absorvida se o médium começa a desenvolver com Exu não que seja errado mas pode ser que ele venha a ficar insensível ou menos sensível às outras vibrações e tenha mais dificuldade no seu desenvolvimento é só isso que eu entendo não tem problema nenhum desenvolver com Exu não tem mas como a energia é mais aí a minha mãe diz assim vira médium lambaio porque daí ele só fica sensível à energia de Exu que é mais forte aí ele sente lá um preto velho ou uma 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 que ele está acostumado com a quebra ele é acostumoso com aquela energia mais vibrante essa é a explicação que eu tenho e tem alguns estudos que eu fiz e observações sobre esse assunto da questão da da vibração de Exu mas não que não possa não pode se o Exu vem você vai fazer então vai embora você volta aqui a dois meses três meses não eu fiz a pergunta pelo seguinte porque eu comecei com Exu sabe ele era de noite era de dia era qualquer momento e a senhora ele vinha não e aí na casa que eu fui que eu comecei a desenvolver disseram pra mim que eu não poderia ter o Exu primeiro aí é uma questão que nós falamos antes por isso que eu estou perguntando porque a gente gosta de saber aí é uma posição na casa do dirigente daí ele fica não 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 é uma pergunta é com relação se me permite dar um pouco mais esclarecimento dentro do que eu conheço dentro do que eu conheço da nossa religião a mim foi ensinado pra mim foi ensinado dessa forma e já vem de uma tradição gaúcha 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 e agora continuo lá dentro do conhecimento que tenho de família o termo usado por não desenvolver Exu primeiro é por ele não ser o chefe de cabeça na hierarquia da doutrina gaúcha essa foi a forma que eu aprendi e deve ser até por uma questão de região então assim o caboclo sempre ele é a hierarquia numa terreira e no desenvolvimento de um médico excepcionalmente desenvolve o Exu na questão da necessidade do desenvolvimento daquele médico mas quem vai firmar como chefe de cabeça será um caboclo um preto velho e assim sucessivamente esse é um ensinamento que eu tenho dentro do Estado do Rio Grande do Sul que diferencia também de casas para casa não que tu não possa necessitar desenvolver do pódio mas na hora não era eu que queria ele que queria vir é não eu estou porque até nesse momento eu não queria ser da religião eu era católica sabe fiz colonião fiz casamento na católica tudo na católica e aí começou a vir isso em mim assim sem mais nem menos aí eu tive que ir para a religião e agora até também em relação a essa questão regional e na questão de todos falando aqui sobre banda que me permitam a questão do estudo né eu vejo assim que não só e tive essa oportunidade que eu poderia falar também que isso realmente é um erro nosso em bandista é a questão da criança que não se educa e ela como o senhor perguntou quem foi católica eu sou de uma família como eu digo muito eclética tem católico tem bandista tem batuqueiro tem tudo evangélico já teve também então assim todas as outras doutrinas tem catecismo a criança aprende desde pequena Cristo como tem que louvar todos os sacramentos na Umbanda nós não ensinamos isso são raros não de uma forma geral não ensinamos são raros os que ensinam raríssimos os que ensinam isso e outra questão é do estudo ontem teve no Porto Alegre um encontro afro na assembleia mostrativa acho que foi aonde o anúncio que eu li porque me mostraram num jornal local dizia assim o pai de santo que puxava o convite para esse local que teríamos que ir lá para falar sobre assuntos afros porque muita gente andava dizendo que agora se aprende a religião afro através de livros que nenhum pai de santo nenhuma nenhuma entidade tinha livro para ensinar então isso me preocupou quando eu li porque eu acho que nós eu ainda não sou uma dirigente mas eu já sou uma cacique e se a minha missão for ser um dirigente algum dia eu acho que nós já temos que mostrar para esse irmão que pertence à religião afro que muitos já reencarnaram para também escrever livros ensinar ainda esse tipo de perguntas que não são respondidas então o movimento tem que ser muito maior eu queria fazer uma pergunta alguém tem-se a data dia 15 de novembro de 1908 antes disso eu já pesquisei e tenho um livro religiões do Rio porque você pudesse falar um pouco sobre isso que não teve essa palavra humana para ser encontrada nessa pesquisa o livro João do Rio foi publicado em 1904 por Paulo Barreto com o pseudônimo de João do Rio e este livro as religiões do Rio este livro é usado como um fato de que não havia umbanda no Rio de Janeiro em 1904 por quê? porque João do Rio ou Paulo Barreto é um jornalista e ele pesquisou todas as religiões que haviam no Rio de Janeiro em 1904 e ele não encontrou umbanda então este livro costuma ser colocado como um fato para apontar a questão de que realmente não havia umbanda antes de 1908 e ele está em 1904 aqui a gente precisa lembrar mais de uma coisa até que o Brasil se tornasse república ou seja enquanto esse país era uma monarquia ele era oficialmente católico então só surgem outras formas de religião oficialmente depois que se torna uma república inclusive uma das questões que levou a guerra de Canudos mas é isso o livro as religiões do Rio é usado dessa maneira sim porque lá ele não encontra umbanda no Rio de Janeiro mas era nesse assunto era só o assunto do Exu do Caboclo e não sou um artes representando para os demais sou um neófito da Umbanda em busca de um primeiro passo ainda tenho muito que aprender humildade em cima de tudo mas eu defendendo um pouco dos meus ensinamentos do meu professor ali que não deixa de ser que já fiz os cursos dele sobre o Exu eu acredito que a maior dificuldade hoje em dia não que é certo é o médium mal preparado chegar em uma terreira e não ter um ensinamento básico o que acontece? ele vai ter a visão do Exu mal visto o que a maioria pensa a parte do contrário ah vamos lá a gira de Exu é melhor tem fumo bebida e dança então o que acontece quando o médium ele é dentro de uma terreira num grupo de estudo a preocupação maior de um cacique um sacerdote é primeiro fazer uma reeducação para essa pessoa sobre a visão do Exu para que assim que ele possa entender o que é o verdadeiro Exu nosso guardião daí sim poder desenvolver ele e passar as lições sobre o Exu para ele e não deixar logo de primeira instância para ele poder moldar da visão dele porque acontece muito hoje em dia isso na Umbanda principalmente no Rio Grande do Sul com certeza então até por isso aqueles que priorizam muito o desenvolvimento no Caboclo até por isso é para isso para reforçar essa capacidade o entendimento da verdadeira o verdadeiro médium do Umbanda até então ele poder lidar e saber conhecer o verdadeiro Exu e não a parte vulgar que a maioria pensa acho que a ideia era só para a opinião sobre ele eu tenho um terreiro em São Paulo que eu dou uma assessoria e uma consultoria é que o pai de santo desse terreiro faleceu e eu tenho dado um auxílio para ele esse dia ele mandou um convite assim gira de churro não sei o que ele mandou por e-mail gira de churro proibido a entrada de menores de 15 anos eu ri aqui e eu falei aí chato o meu senhor eu liguei para ele nem mordei eu liguei para ele eu falei não é bom porque veja gira de churro e eu segui né bebida né as pomaginas começa meio que e aí eu falei mas peraí na tua casa faz isso você exu na tua casa faz isso então não é exu o magira fica se espregando mas veja ele não diria e ele recebeu essa herança da raiz dele isso é herança maldita mas é herança infelizmente não é nós vinha comentando geral é herança maldita mas é herança então infelizmente né a gente ainda ouve isso o dirigente dizer que na gíria de churro na casa dele é proibido menores de 15 anos porque ele acontece coisa como a gíria né fica se fresqueando fica meio que querendo paquerar os outros e o exu bebe e fala palavrão e não sei o que aí ele não deixa a criança entrar como é que a criança vai gostar do exu porque a própria criança filho do médium daquela casa vai chegar para o amigo dele ah você é uma disso e daí não mas é que eu gosto da um vanda acabou mas exu é complicado a própria criança vai exu é uma coisa na minha casa eu tenho um menino que tem 4 anos de idade porque você falou eu tenho minha casa eu não posso fazer meia curva porque eu tenho catecismo um bandista na minha e esse menino tem 4 anos de idade ele chega para o seu século que é o exu que me assiste para consultar e o problema dele é sempre o mesmo é o irmão é o irmão que bate nele toda semana ele sempre para reclamar para o irmão mas para ele é o grande problema da vida dele e ele sempre com que a criança e conversar no exu que a criança chega na frente do seu século para se consultar tem muita gente que diz que o exu não dá consulta herança maldita desculpa mas é herança maldita se você perguntar para ele por que ele não sabe explicar porque ele recebeu isso e sobre ele então exu eu gosto muito como eu brigo com ele mas eu posso pensar ele fala exu é companheiro as vezes não é ele é o exu que fala é assim mas exu é teu companheiro exu é aquele que está mais perto de você e isso a gente passa para as crianças teve um trabalho esses dias lá de cura que foi feito pelo exu e foi um trabalho pesado vocês dizem já faz tempo minha filha tinha 4 anos de idade e ela estava presente assistindo o trabalho com um atendimento especial quando terminou o trabalho seu sete sentou na cadeira ela chegou na frente seu sete falou assim seu sete hoje o senhor foi muito bem ela falou para ele ah mas exu não gosta de criança tem exu que não gosta de criança como tem pessoas encarnadas que não gostam de criança como tem pessoas encarnadas que não gostam de velho exu é passional ele não esconde se ele não gosta ele não gosta se ele gosta ele gosta e ele tem personalidade a própria será que não é o médico não gosta de criança às vezes ele disse exu não é não é não é não é não é não é pode transferir né então é muito fácil você transferir a responsabilidade para o exu ah eu fui exu não fui eu eu nem queria fazer isso mas o exu veio e fez eu não queria fazer o trabalho para quebrar a perna do Alexandre mas o exu veio isso não vamos fazer quer dizer é muito fácil transferir a responsabilidade para o terceiro não fui eu fui ele que é o que os neopentecostais fazem hoje se acontecer uma coisa ruim foi odiado se é bom é Deus quer dizer a gente aqui é um zero esquerdo nós somos o nada como é que é sou fiel no meu porcel porém é é eu já vi assim tem uns carros que eram agora assim foi Deus que me deu eu se já buzinei para o cara para o cara me falar ontem que Deus estava dando que eu queria ir lá para o PC o carro zerinho eu quero apontar lá foi Deus que me deu eu queria ver onde que era então gente exu é a vida inteira nós ouvimos padres e pastores com esse discurso acho que você não precisa falar da doutora desculpa não não já que está a gente está só fazendo comentário vamos vamos então a gente ia só fazer uma pergunta comigo ainda a última pergunta quem sabe que Zé Lidí Moraes não teve nenhum líder religioso hoje por exemplo alguém que nasça que tem o seu desenvolvimento natural da vida nunca entrou em nenhum terreiro de um bando pode ela por si só para um grande um bando pode sim é um fato pode porque não é ela que está fundando a entidade que está ali vem e faz o que tem que fazer está fundado e essa pessoa tem que se esforçar só para entender o que está acontecendo mas amanhã já disse que está na hora de terminar aqui e eu respeito demais respeito demais eu por mim nós vamos aqui até amanhã amanhã depois até a hora que está aí mas essa pergunta foi muito boa também muito obrigado gostaria gostaria só então de falar nessa questão que Maniarda com 19 anos de terreiro nunca entrou em nenhum terreiro de um bando para desenvolver sua mediunidade há 19 anos atrás ela recebeu a ordem espiritual da preta velha que estava na hora dela abrir o terreiro de um bando uma ressalva fazia 18 anos que ela trabalhava comigo já que você abriu a deixa e que sem eu nunca ter lido um livro ou estudado absolutamente nada de acordo com a necessidade de quem me procurava nos finais de semana porque eu era uma dona de casa porque eu tinha meu trabalho em empresas dirigir grandes empresas inclusive em São Paulo já vou falar da Ratsuta do Brasil estive com o seu e o Mário trabalhando dentro da Ratsuta fui preparada primeiro no mundo e 18 anos antes dela me dar a ordem de abrir o terreiro eu já tinha atendido muitas pessoas em hospitais na minha casa nunca me preocupando se isto era feio ou bonito ou se era errado no caso sem me questionar não, isso não é nem que passaram pela cabeça esse tipo de coisa sem me questionar o que era aquilo quando recebi a ordem sim isso chama-se responsabilidade quando recebi a ordem de abrir o terreiro fui buscar pessoas avalizadas que hoje e sempre vou me recordar que é o pai Adalberto Nogueira Pernambuco para com todo o seu conhecimento sua respeitabilidade que louvo em memória sempre perguntar a ele se era possível formar uma equipe de dirigentes que eu não sabia nem que era um alorixá e um babalorixá para assistir o que eu fazia e se isto era umbanda porque eu fiz um apanhado das religiões que conhecia por estudos porque louvo a memória do meu pai um homem diferenciado que nos deixou a 30 dias atrás um profundo conhecedor da astrologia da astrologia cósmica da psicologia médica um homem muito grande pelo conhecimento pela simplicidade Pai Saúl conheceu eu digo aos senhores que até cheguei a pensar em cancelar o nosso seminário mas a minha responsabilidade disse que não e ele disse que não foi ele quem me levou em 1951 eu nasci no dia 10 de abril de 1951 por sinal dia do aniversário do Zé Fernandino de Moraes que também é 10 de abril e então ele me levou ao terreiro que ainda existe em Caxias do Sul só que não como terreiro infelizmente mas como estudos espíritas fora da caridade não há salvação e então meu pai me levou a este terreiro para ser batizado sendo que mamãe era católica meu pai um homem universalista então me levaram e ali no terreiro eles fizeram o batismo e ali sim recém-nascida com 10 dias foi que eu ouvi falar em Xangô em Oxóssi em Ogum em Aras em Oxalá porque isso ficou calado na minha mente por isso que a minha fala hoje foi sobre as crianças sobre os bebês isso tinha uma razão para acontecer depois isso nunca mais ouvi falar até o dia em que Dona Zimba teve materialização e passou a trabalhar comigo e aí quando depois desses 18 anos ela me deu a ordem aqui em São Leopoldo tendo eu morado em Belo Horizonte morei em São Paulo estudei no Rio de Janeiro aqui em São Leopoldo ela deu a ordem eu estava jantando na casa de amigos porque pra mim receber Xangô Ogum Oxóssi Asiaras o Exu Caveira era algo normal não tinha nada de diferente isso era normal então quando aconteceu o fato do terreiro eu precisei então sim me responsabilizar por pessoas isso era mais difícil e então eu fui a busca e encontrei o pai Adalberto Nogueira e ele levou realmente pra que uma equipe avalizada pudesse me assistir trabalhar sozinha com um menino que já é desencarnado mas que também nasceu preparado pro que veio fazer na época com 19 anos não acho que tinha 17 anos nem o cacique Eloy eu conhecia ainda e então trabalhei frente a esses líderes religiosos com a máxima humildade não me preocupando com nada a não ser se realmente eu podia abrir o terreiro que me foi ordenado por nós com a base principal moral e digna de meu pai e minha mãe e eles me deram esta hora abra o seu terreiro amanhã e leve médiums a desenvolver essa mediunidade a embalar as almas em direção ao pai maior através da umbanda nunca vou me esquecer o senhor conheceu o pai Pernambuco haja visto Dona Zimba ter me dito que a linhagem que eu trazia para umbanda era banto e que eu deveria pesquisar profundamente este povo porque ele trabalhava com inquices eu nunca tinha ouvido falar em inquices e muito menos do povo umbanda tudo foi ela quem trouxe e então eu pedi ao doutor Adalberto Pernambuco que me fornecesse algum livro se ele tivesse e o que eu tenho aí foi fornecido por ele então eu pude conhecer aquilo que Dona Zimba ao longo de meus 42 anos de vida ela preparou para que eu pudesse materializar este terreiro e digo aos senhores é com muito amor que levo meus filhos com muito amor que atendo a todos e com muito amor eu digo não precisa a não ser que seja necessário estarmos preocupados com a umbanda porque ela já sabe já se preocupou conosco mas orientação firmeza direção postura moral dignidade ética nós podemos responder como sou umbandista tendo isso aí é possível porque a assistência é constante e digo aos senhores mais uma última palavra que essa é difícil para mim fui muito criticada aqui em São Leopoldo e fora também porque não tinha um pai de São do Carnal foi muito criticada porém isso não obteve respaldo nem resposta porque se esta situação é comum esta é a situação comum de termos um pai um orientador hoje eu tenho os meus filhos então a maioria vai pela maioria mas nós nunca podemos esquecer que a minoria existe muito obrigada e aí Obrigada.